Olá, boa tarde. Elas são cerca de 6,5% da população carcerária do país, mas são vítimas de violações ainda mais graves que as cometidas contra os presos homens. As mulheres encarceradas no Brasil sofrem com violência, pena social mais severa, pena judicial mais lenta, abandono, invisibilidade. Prova disso é que o primeiro levantamento nacional de informações penitenciárias que aprofundou a análise com o recorte de gênero só foi divulgado há pouco mais de um ano. De acordo com o estudo, o número de mulheres presas no Brasil subiu mais de 500% em 14 anos. O tráfico de drogas levou Karine à prisão. De fora, ela deixou uma filha. Dentro, encontrou desamparo. O homem, se você for numa unidade prisional no dia de visita, a porta da unidade vai estar lotada. Se você for num dia de visita na penitenciária feminina, a porta está vazia, porque o homem também não tem estrutura para ir visitar a reeducanda na unidade prisional. Normalmente, eles abandonam. Casos como o de Karine não são raros no Brasil. De 2000 a 2014, o número de presas cresceu 503% no país. E não é porque as mulheres cometeram mais crimes. Significa que elas estão sendo mais selecionadas. A grande massa de pessoas presas é por crime de tráfico. E quando eu digo crime de tráfico, é o que se considerou tráfico. Um levantamento do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania aponta que seis em cada dez são presas por tráfico de drogas. Elas são mães, não possuem antecedentes criminais, são as principais provedoras do lar, têm baixa escolaridade e dificuldade para conseguir empregos formais. Além disso, são jovens, negras e moram na região sudeste do país. A prisão é uma violência em si só. É uma violência estrutural do sistema prisional que essas mulheres passam. Elas são privadas de todo e qualquer tipo de direitos. Muitas chegam em bom estado de saúde e adoecem dentro dos presídios. Para falar sobre o aumento no número de mulheres presas no Brasil, recebemos a advogada Adriana Nunes Martorelli, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo e a pesquisadora e advogada Nina Capello, do programa Justiça Sem Muros do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença das duas. Bom, na reportagem aqui que a gente abriu o nosso programa, a gente ouviu o relato de uma mulher que já viveu dentro do sistema carcerário e também alguns dados do Infopen Mulher. Então, a gente teve aí um raio-x desses dados. Qual que é o diagnóstico que a gente pode fazer a partir desses dados, Adriana? Bom, em primeiro lugar, o fato de se ter um diagnóstico, uma preocupação no âmbito nacional, de se fazer um diagnóstico sobre o perfil específico da mulher, que é um fenômeno em termos de pesquisa recentíssimo, lidar com estatística, levantar estatística sobre população carcerária e especificamente sobre a mulher, já é um avanço no sentido de tentar detectar o que é que tem hoje ou sempre levado a mulher ao encarceramento, não só pelas ausências de políticas públicas, mas que fenômeno está envolvendo a mulher para que ela tenha essa penetração proporcionalmente muito maior do que o homem no sistema prisional. E o sistema prisional, embora a história da mulher no sistema prisional não seja nova, o que nos chamou a atenção, e esse estudo foi fundamental para que se percebesse isso, é esse aumento em massa, não só do encarceramento de um modo geral, mas da presença da mulher no sistema prisional. Isso é um dado novo, é assustador, eu vi uma parte da pesquisa do ITTC, é o que também é revelado no Infopem, de dados gerais e dados recentemente publicados pela própria Secretaria de Administração de São Paulo, que é o recorte populacional maior que a gente tem no país e que coloca uma aproximação de 74% das mulheres presas no estado de São Paulo, que é, repito, a maior população prisional do país, é por causa de envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas. Então, assim, o que a gente está dando como resposta estatal para essa questão? Será que é uma questão de segurança pública? Essa pergunta não é nova, essa pergunta é muito antiga, muitas reflexões no âmbito acadêmico e tal, mas assim, que reflexo vai se ter isso em termos de políticas públicas, em termos de repensar a política de droga no Brasil? Nina, bom, além desse dado sobre grande parte dessas mulheres estarem presas por conta desse tráfico que, como a gente viu na reportagem, às vezes é questionável, né? Quais outros dados que você levantaria, que você destacaria, tanto desses dados do Infopem quanto do Instituto? Eu acho que é interessante, quando a gente fala desse dado do crescimento das mulheres, é importante a gente trazer o dado dos homens também, para a gente ver como é mais grave, né? A gente teve nos últimos 15 anos um crescimento de 503% da população carcerária feminina, enquanto a população carcerária masculina cresceu 220%, né? E não dá para a gente não falar de tráfico, porque são 68% das mulheres que estão presas por tráfico, enquanto são 27% dos homens, né? Então, acho que esse é um dado muito importante. A gente fez uma pesquisa recente agora no ITTC, que a gente observou que os atores do sistema de justiça, eles ignoram as questões de gênero quando eles estão lidando com mulheres presas, né? Então, a gente analisou, por exemplo, 258 decisões judiciais que decidiam se aquela prisão em flagrante da mulher ia ser convertida em prisão preventiva ou não, e dessas 258, apenas sete vezes o juiz mencionava se a mulher era mãe, que ela era mulher, que há uma legislação específica para isso, né? Então, acho que é muito importante a gente colocar esse avanço que a Adriana trouxe, como essas mulheres são invisibilizadas, né? E aí trazer um pouco mais também do panorama, não só estatístico, né? Mas do que é, por exemplo, essa realidade muito importante que foi trazida no começo da reportagem, que as mulheres não recebem visitas, né? Na prisão. Isso é muito comum, você passar por uma unidade prisional masculina, a fila de visitas é enorme, na feminina não, né? Muitas mulheres preferem não receber visita, porque os familiares são submetidas a diversas violações, né? Passam por uma revista vexatória, tem que ficar nu, tem que agachar, muito constrangedor para as crianças também ver a mãe numa situação de prisão, né? Então, tem uma série de violações que a gente precisa olhar também dentro da prisão para pensar por que a mulher, na verdade, deveria estar em liberdade, né? E não presa. Bom, então, diante dessas diferenças de necessidade, de tudo isso que a Nina acabou de falar, a gente pode dizer que a evolução da estrutura dos presídios, ela não acompanhou a evolução do número de presas. De modo algum, de modo algum. É muito insignificante ainda, em termos de resposta estrutural, o que o Estado brasileiro tem dado para o encarceramento de um modo geral, né? E especialmente para a mulher, né? A gente ainda vê, porque assim, quando eu penso em sistema prisional mais próximo do atendimento dessas minúcias previstas em lei, garantidas pelos tratados internacionais que refletem no ordenamento jurídico brasileiro, como a política nacional de atendimento à mulher em situação de encarceramento, que avista essa situação de gênero, mas assim, entre você refletir, entre você legislar e você tornar aquele ideário que está no espírito da legislação, uma prática em termos de política pública, isso é um processo histórico muito lento, né? Então, aqui em São Paulo, a média de unidades prisionais femininas foram inauguradas duas recentemente, deve ter umas 24 unidades femininas para mais de 160, dentro do contexto de mais de 160 unidades. Então, 20 e duas unidades são femininas. Dessas 22, muitas foram adequadas, como é o caso, por exemplo, da penitenciária Santana, feminina Santana, que é a maior penitenciária feminina da América Latina, ela foi construída, enfim, pelo arquiteto Ramos de Azevedo, uma arquitetura muito interessante, uma das primeiras unidades prisionais nascidas no Brasil, e ela foi, em 2004, esvaziada, reformada, para que as mulheres pudessem ser adequadas, colocadas numa situação um pouco melhor, então uma estrutura melhor e tal. Agora, uma unidade pensada para a mulher, o número de unidades construídas pensada para essas questões de gênero, pensada para essas visitas que ela vai receber, pensadas para ela ter uma oficina de trabalho adequada, uma sala de aula, uma sala de atendimento médico, enfim, o número ainda é muito insignificante perto do problema populacional que se tem. A minha próxima pergunta era justamente essa, né? Qual que é a estrutura que é necessária para dar dignidade a essas mulheres que estão cumprindo pena? A gente fala muito em igualdade de gênero, em igualdade de direitos, a gente vem brigando por isso há muito tempo, mas existem diferenças fisiológicas que são inegáveis. Do que as mulheres precisam de diferente dentro das penitenciárias, Nina? Então, acho que primeiro é interessante pontuar, no ITTC a gente defende que a melhor prisão para mulheres é a prisão que não existe, então a gente defende que o melhor para a mulher é que ela esteja em liberdade, né? Todas as prisões têm uma série de violações de direitos, então a gente não luta por uma prisão mais humana, por uma prisão que consiga atender as especificidades dessa mulher, porque a gente acredita que ela não existe. Ela pode prestar contas à justiça de uma outra maneira, é isso? De outra forma, ou a gente pode pensar em como resolver esses conflitos sem passar pela justiça criminal. Antes, prevenir em vez de diagnosticar o problema. Pensando nas especificidades das mulheres, né? As mulheres elas são as principais provedoras do lar, né? Elas são as que são responsáveis pelas atividades domésticas, elas são responsáveis pelo cuidado dos filhos, dos familiares, muitas vezes elas sustentam toda a família. Então, quando você prende uma mulher, você está afetando toda a família e todo o círculo social que está em volta dela, né? Então, tem uma série de especificidades que não vão ser atendidas dentro do cárcere, né? A gente tem o Infopen traz, por exemplo, que dentre todas as unidades prisionais do Brasil, só 30% das mulheres estão trabalhando, né? E são trabalhos extremamente voltados para estereótipos de gênero, né? Trabalhos de costura, trabalhos que não trazem de fato uma formação para aquela mulher. A gente já olhou aí o dado de que 50% dessas mulheres tem ensino fundamental incompleto, só 1% tem ensino superior. A prisão também não traz formação para essas mulheres. As questões de saúde são muito graves dentro da prisão. Várias delas estão sendo medicadas para que aguentem todas as violações que sofrem lá dentro, né? Não conseguem fazer pré-natal, não conseguem ter acesso a um tratamento de saúde básico. Então, a gente entende de fato que o cárcere é uma violação e que os direitos só vão ser efetivados fora dele, em liberdade. Bom, daqui a pouquinho a gente continua nossa conversa, então. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do JC Debate. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o aumento no número de mulheres presas no Brasil e as condições em que elas vivem. Com a gente, a advogada Adriana Nunes Martorelli, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo e a advogada e pesquisadora Nina Capello, do programa Justiça Sem Muros, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. A prisão domiciliar para mulheres grávidas ou com filhos pequenos é um direito pouco concedido por juízes no Brasil. O caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, levantou a questão. Viciada em crack, essa mulher foi presa por tráfico de drogas em 2012. Como estava grávida, conseguiu prisão domiciliar para cuidar do filho pequeno. Foi condenada a seis anos de prisão, mas a defensoria pública entrou com recurso para mantê-la fora do cárcere. Desde o ano passado, a lei que institui o marco legal da primeira infância prevê que a mulher presa grávida ou com filho de até 12 anos de idade tem o direito de pedir a substituição da prisão provisória pela domiciliar. Foi esse o argumento usado pela defesa da ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. Em 15 anos, a população carcerária feminina cresceu 567,4%. No mesmo período, o crescimento entre os homens foi de 220,20%. A explosão do número de mães de crianças e adolescentes presas preocupa o Instituto Terra Trabalho e Cidadania. Não tem um familiar que pode tomar conta dessa criança ou mesmo um pai que muitas vezes não assumiu a responsabilidade compartilhada pelos cuidados dessa criança e o que acaba resultando no que? Numa separação e na inclusão dessa criança num sistema de abrigo. Gera um ciclo de violência familiar, né? De ausência de cuidado, que vai gerar efeitos, né? Drásticos para toda a família. Bom, a gente viu aí na reportagem, só vale frisar que essa lei que acabou, que a Adriana Anselmo foi contemplada, é uma lei que na verdade ela contempla os filhos dela e ela vale para presas que estão em situação de prisão provisória, né? Que deveria ser uma exceção no Brasil, mas que é mais regra do que exceção, né Adriana? Na verdade o sujeito de proteção nessa lei, que é a lei de proteção da primeira infância, é uma lei muito recente, ela tem um ano aproximadamente e por isso também ainda não se pode ter dados acerca de como o judiciário vem se comportando em relação a isso. Foi muito importante que tenha surgido essa controvérsia em torno do caso do Adriana Anselmo, que é um personagem submetido ao sistema de justiça, que está envolta em uma série de questões extremamente controvertidas e que preocupa a sociedade de modo geral, que é, enfim, corrupção, etc e tal. E foi excelente no sentido de ter trazido luz para uma temática tão complexa e tão deixada de lado, né? Porque aqui a gente até agora conversou sobre essa invisibilidade, o sistema penitenciário, o sistema de justiça criminal, quando o mecanismo contenciou falha o informal e o formal é acionado por meio da atuação da polícia judiciária, né? Com a prática do crime, o indivíduo passa a ser invisível. Ele já era invisível, né? Porque ele não teve acesso a nenhum mecanismo de inclusão anterior e depois ele continua essa invisibilidade e perde a individualidade no sistema. E essa lei, ela contempla, na verdade, a criança. Tanto que essa lei, ela não impactou só as alterações no Código de Processo Penal, ela altera também o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela alterou a CLT, ela alterou a legislação referente à empresa cidadã, ampliando, por exemplo, a licença paternidade, não só em tempo, licença paternidade e maternidade com benefício fiscal para o empresário aderente a esse programa, o programa Empresa Cidadã, né? Mas ampliou a licença maternidade para 160 dias e a paternidade de 5 para 20 dias, né? Reconhecendo que o sujeito da proteção é a criança, né? E não os pais. Os pais são beneficiados porque são contemplados com a obrigatoriedade de garantir os cuidados básicos com a criança. O que para mim, embora seja muito bacana essa legislação ter impactado em tantas áreas, demorou, né? Demorou porque o Brasil, ele é signatário da doutrina de proteção integral e nós estamos nessa situação de encarceramento em massa, né? A massa carcerária, sendo mãe ou não mãe, pai ou não pai, ela gira em torno de 18 a 29 anos. A maior parte da população carcerária no Brasil hoje é composta de jovens. Então, o Brasil está encarcerando a juventude por falta de outra coisa a fazer com essa juventude que não conseguiu uma construção de identidade, nenhum outro espaço na relação sociedade-Estado, né? Bom, a Adriana levantou inúmeras leis e regras internacionais que protegem as mulheres que estão grávidas e estão presas e recentemente o presidente Michel Temer, ele sancionou uma lei que proíbe que mulheres grávidas deem à luz algemadas, né? Que já era uma legislação que existia em alguns estados, mas agora a gente tem uma lei que protege em âmbito federal. Essas regras, elas tendem a ser cumpridas? Você acha que vai ter alguma mudança de fato, Nina? Eu acho que é importante a gente pontuar que a própria necessidade de se ter uma lei vedando o parto com algemas é uma vergonha e é uma prova de que o Brasil não cumpre a Constituição, não cumpre as suas leis, né? Acho que é importante pontuar que, por exemplo, o marco legal da primeira infância, ele foi, ele ampliou as hipóteses de possibilidade de prisão domiciliar para mulheres, mas essas hipóteses existiam desde 2011, né? Para mulher com filho até seis anos, para mulher grávida a partir dos sete meses, então o que a gente vê é que a legislação não é cumprida no Brasil, né? Claro que a gente trabalha cotidianamente para que ela seja cumprida, né? Para que os juízes não descumpram a lei, para que o Ministério Público acompanhe de fato se a legislação está sendo cumprida e a gente espera que essa lei, vedando que as mulheres sejam algemadas enquanto estão parindo numa situação absolutamente torturante, né? Seja de fato efetiva, né? O que foi muito importante, uma pressão pública muito grande nesse sentido, né? Uma mulher inclusive foi indenizada com o Estado reconhecendo quão absurdo foi ela ter sido submetida ao parto algemada, né? Então a gente por um lado comemora, mas lamenta muito que seja necessário uma legislação prevendo especialmente algo que é absolutamente inconstitucional. Bom, levantando, voltando a falar sobre os principais motivos que levam essas mulheres a serem encarceradas, que um deles é o tráfico de drogas, quais políticas deveriam ser implantadas nesse sentido para evitar que a mulher entre nesse crime, muitas vezes por uma questão de necessidade? Tem inúmeras pesquisas que mostram que a maioria delas acabam justificando como ir para esse lado por causa do sustento da família? Que tipo de políticas, de legislações teriam que mudar? Então, aí a gente teria que mudar um pouco o foco da conversa hoje, né? Porque a gente está falando numa reestruturação, num repensar sobre a política de drogas no Brasil, que na verdade atinge, como já falamos aqui, né? A juventude, homem, mulher, enfim. Por quê? A gente está vivendo um estado de coisas de desatendimento das necessidades básicas da cidadania, não é? E que quando uma mãe ou uma dona de casa, como os dados do TTC, que também estão no Infopem, enfim, mostram que essa mulher, ela é provedora, né? Ela tem que prover, né? Então, assim, o crime organizado aproveita essa vulnerabilidade do cidadão perante as ofertas de emprego, perante a inclusão do mecanismo formal e ele oferece uma saída, né? E no oferecimento dessa saída, que é óbvio, eu também venderia maconha se eu tivesse que sustentar o meu filho, não tivesse outra alternativa, na verdade? Quais as medidas que devem ser tomadas, voltando então agora especificamente para a situação da mulher quando ela infraciona e chega na delegacia de polícia? Essa lei, a alteração que foi resultante dessa lei da proteção da primeira infância no Código de Processo Penal, né? Também coloca uma série de obrigações para o delegado de polícia. Como eu disse, a porta de entrada para o sistema de justiça criminal é a delegacia de polícia. Então, lá vai o delegado de polícia agora também ter que, no momento da prisão dessa mulher, que é uma prisão provisória sempre, sempre, a prisão, o contato com a delegacia é sempre provisório, são cinco dias para que o delegado possa iniciar uma investigação e ter algum tipo de posicionamento. Ele tem 24 horas para apresentar essa pessoa perante o juízo de custódia, para acompanhamento da audiência de custódia e ele, as informações a respeito daquele indivíduo, né? Que está previsto também na lei, a individualização do cumprimento da pena, a individualização da atuação no crime, no processo de prática da infração criminal. O delegado também agora vai ter que ter uma preocupação em informar se aquela pessoa presa tem filho, não só a mulher, deveria ser também o homem, enfim. Até porque essa legislação... Se tem filho, para onde esses filhos, em caso dela ser mantida ali presa, vão... Eu já vi cenas dantescas, né? Da mãe ver o filho que já não via há anos no ponto do ônibus, ela desce, mamãe, semiaberto, semiaberto, ela desce... Isso é verídico, essa história eu vivenciei, acompanhei na Penitenciária do Butantã, ela pôs o menino para dentro do ônibus emocionada, o ônibus deixou essa mãe, esse menino, na porta da Penitenciária do Butantã, em idos passados, e ela chegou lá e falou, olha, por favor, eu reencontrei meu filho, que eu tinha perdido e tal, não sei o quê, por favor, me dá um... Não, desculpa, seu filho para fora, você para dentro, acabou. E deixou o moleque do lado de fora, né? Essa frieza do sistema, como a Nina falou, você ter que algemar a mulher para ela parir, né? O delegado ali, diante dessa situação, ter ele delegado, autoridade policial, colocar essas informações, o juiz na audiência de custódia, no interrogatório, também informar, buscar informações com essa pessoa, de qual é o perfil da família dela, se tem filhos dependentes, isso é um avanço, mas ok, aí eu me pergunto, de novo, se delega para o mecanismo de justiça criminal essa atuação. Não se pensou ainda, e é uma proposta que a ordem dos advogados e o Conselho Penitenciário tem debatido bastante isso, de se fazer uma aliança, uma gestão horizontal de um problema, que é do Estado de modo geral, e que a assistência social possa assumir esse papel de coletar essas informações, fazer um estudo psicossocial, o socioeconômico ambiental dessa família, para que isso seja juntado no processo e que possa ter um perfil daquele cidadão que está submetido ao processo. É muito banal o processo de justiça no Brasil, é banal, você bate na delegacia e acabou, você já não tem mais nome, endereço, não tem família, não tem mais nada, e aí você vai e realmente fica perdido naquela massa de pessoas, né? Rezando para sair vivo, sair vivo. E se aumenta aquele ciclo da violência, né? Exato. É muito violento, a gente tem que entender que, só para concluir isso, eu preciso dizer, porque as pessoas que estão aqui nos assistindo acham que isso nunca vai bater na sua porta, mas pelos indicadores de aprisionamento nesse país e pelo rumo das coisas, né? Tendo o Brasil no momento, é o maior investimento na política de encarceramento em massa, é bom que todos nós aqui, todos nós, pensemos que amanhã é o nosso filho que vai estar invisível lá dentro, é a nossa filha, é o nosso irmão, nosso pai, nosso enfim, qualquer um está sujeito, não é? Qualquer um está sujeito. Eu acho que tem algumas coisas que é importante a gente pontuar, pensando até na pergunta que a Adriana fez. Primeiro que o sistema prisional no Brasil, ele é extremamente seletivo, né? E o que a gente fala quando a gente está dizendo que ele é seletivo? Ele prende as pessoas pobres, ele prende as pessoas negras, ele prende as pessoas que moram na periferia, ele não prende as pessoas ricas, né? Então, a criminalização das drogas é um caminho que permite muito uma atuação do Estado direcionada a controlar parte da população. Então, acho que a gente precisa sim, quando a gente discute encarceramento, discutir descriminalização das drogas, discutir legalização das drogas, porque 68% das mulheres estão presas por tráfico, né? A gente precisa começar a discutir caminhos que não levem à prisão. A gente tem 40% dos presos no Brasil são provisórios, estão presos sem ter sentença e 44% das mulheres, esse número ainda mais alto quando a gente fala das mulheres, estão presas provisoriamente. Então, a gente precisa parar de usar a prisão preventiva como regra, né? Ela é uma exceção, né? Bom, a gente tem aqui um comentário da Geisa Borges sobre um assunto até que a gente já mencionou aqui na nossa conversa. Ela diz que as mulheres presas não têm atendimento médico adequado e nem ginecologia. Existem dados sobre isso, Nina? Olha, a gente teve alguns relatos muito marcantes nessa pesquisa recente que a gente fez no ITTC, especificamente, inclusive, sobre tratamento ginecológico, né? De fato, é muito difícil para as mulheres conseguirem atendimento médico. Algumas relataram muita truculência dos médicos quando conseguiam esse atendimento, que chegaram a sangrar no exame, que as pernas eram abertas com muita truculência, que não conseguem, de fato, ter acesso a um tratamento básico, né? Isso se torna ainda mais grave quando a gente pensa nas mulheres gestantes, né? Que muitas vezes estavam fazendo pré-natal quando estavam soltas, estavam acompanhando, fazendo ultrassom. Quando estão presas, não conseguem fazer nenhum ultrassom, não conseguem nenhum tipo de atendimento médico. Pediatra para aquele filho, então? Pediatra para aquele filho, nem se fala. Até porque, chegando nos seis meses, o filho vai ser retirado dessa mãe, né? E se ele tem um atendimento ao médico, até uma coisa que a gente estava comentando antes aqui do programa, ele vai ser levado numa escolta e a mãe não vai ser levada com ele, então a mãe fica presa e o filho vai para o atendimento médico sem a mãe. Então, a situação de saúde no sistema prisional é extremamente torturante também, né? E a situação do prisional em si, ela piora muito a condição de saúde da mulher, né? Muitas mulheres relatam que adoecem, que o cabelo começa a cair, que não conseguem comer, né? Uma série de doenças são transmitidas dentro do cárcere por não ter tratamento. Isso tem um impacto para sempre na vida dessas mulheres, né? Bom, obrigada pela participação das duas, infelizmente nosso tempo acabou. Até uma próxima oportunidade. O JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com.br Jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã, meio de meia. Uma ótima tarde para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho